Olá, bom dia! Segue nossas cargas aqui para a terminal, né? Ela é 50 ohms, suporta 1.5 GHz, nossa versão aqui, picos de até 20 watts e uso contínuo 5 watts. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, já em empregos aqui no Brasil, hein? Esse aqui é um produto específico para o nosso cliente, tá? Um SMA macho, temos outras versões, SMA fêmea, BNC macho, BNC fêmea, N macho, N fêmea, UHF macho, fêmea, TNC macho e fêmea, tá? Somos uma empresa de engenharia, já em empregos aqui no Brasil, ó. Esse é para uso específico do cliente, pediu com SMA macho, 50 ohms. E temos essa versão aqui, ó, é um BNC macho, 50 ohms também, suporta também 20 watts de pico, né? Ou não pode ultrapassar os 150 graus e para uso contínuo 5 watts. Somos uma empresa desde engenharia de empregos aqui no Brasil. É um produto totalmente de latão, né? Um banho de níquel, feito para durar. O contato interno aqui é ouro, não sei se você está gerando empregos aqui no Brasil. Vai ter essa versão aqui, essa aqui vai até 1.5 GHz. E é isso aí. Meu muito obrigado aqui por assistir nossos vídeos. Se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Um abraço aí e até a próxima aí. Valeu pessoal, até a próxima aí. E aí Obrigado. 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 Obrigado.